E aí Saudações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de metrô 2033 e o... O que é isso aqui? Opa! Ah, que legal! E hoje vamos continuar da parte que estávamos tentando desativar o gerador, né? A gente desativou, só que aí morreu. Ah, aí eu não tenho muito o que fazer, né? Opa! Opa! Gas Mask! Nossa, velho! Tá, não desativo. Caraca, que susto! Sacanagem isso aí, viu? Tá, nada de importante aqui. Nossa Senhora! Caraca! Uma faca! Oi, que legal! Opa! Maravilha, hein? Vamos! Salvou! Beleza Não Tá Não vou nem Vou nem esperar explodir Ah Cara, eu sempre me confundo Sempre me confundo, incrível isso Eu deveria ter desatioval do giratório Aliás, eu peguei uma chave, né? Só não sei aonde que eu tenho que Que levá-lo Ah, cara Tá Então beleza, beleza Eles são hostis Eles são hostis Vou tentar fazer o seguinte Vou tentar descer aqui E vou voltar Vou voltar E vou ver se é algum desses lugares aqui Ah Muito obrigado Mas eu preciso desativar o girador Cara Ou eu precisava desativar o girador Pra vir pra cá Ah, quer saber? Eu vou seguir Tá Eu vou seguir E seja o que for, né? Apesar que eu não vim pra cá, né? Ele vai descer, né? Oh Ah O girador é desse lado Tão me vendo 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 Esses assaltos são caídos! Eu preciso desativar esse gerador e traçar uma rota. Ah não, aqui não é o gerador não, aqui é o início Tem um cara agachado ali Mas tem algo aqui por baixo Opa Abre devagar filhão, eu sei pessoal, não estou enxergando nada Pronto Ah tá, beleza, aqui é o lugar né Tá, mas que para de apertar assim Na verdade eu não tenho culpa gente, eu não tenho culpa Eu não tenho culpa, tá, eu não tenho culpa Mas que caramba, pula Tá, a pergunta é, por que que eu ganho ponto aqui né Tipo, não ganho nada Mas eu sei onde eu estou aqui Beleza, aqui a gente vai embora Aqui espera ele Filha da mãe, tá bom, tá bom, tá bom, bora, bora Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu vou desativar o gerador e vou voltar pra cá Então bora lá Beleza pessoal Cheguei aqui Cheguei Vou desativar Beleza Beleza Aí aqui Eu vou pegar E vou voltar pelo mesmo lugar Eu só vou esperar esse cara falar Aí eu vou por baixo Vou pra aquela porta e sigo o jogo Eu acho que ela Que é por lá Eu acho que é por lá Ele acabou de voltar e fala assim Caramba, essas Essas luzes Porque a gente tá lá Nós estamos apagando E os caras estão reclamando Beleza Agora a gente pega Volta por aqui Eu desejo que nós finalmente fizemos um tiro Eu acho que nós estamos correndo e temos que fazer isso até agora Vamos lá Eu sei que vocês não estão enxergando nada Só pra ajudar ele Vai Depende, né Depende Beleza Beleza Agora a gente veio por aqui Aqui foi onde nós caímos Certo A gente veio por aqui Veio por aqui Não, pera Ih, rapaz Me perdi Eu acho que eu me perdi Que arma é essa aqui? É a mesma porcaria Tá Ah é A gente vai pelo outro lado ali, né Just wait till I get home Hum Tá Ai, ai Eu vou dar uma cortada até chegar lá Tá, pessoal Somente É, na verdade aqui mesmo Ah, a luz está desligada Só foi por esse mero detalhe Que eu não Que eu não vi Aí, ok Agora a gente vem por aqui Por lá não é nada Isso aqui não desliga, não? Opa Então, né Era pra isso aqui Tá desligado Mas tudo bem Tá, passei Agora dá um save Por favor Aí, obrigado Ótimo Pode vir pra cá Então, eu vou vir E Vem pra cá Ganho ponto de moral aqui E eu vou ver Não sei porquê Valei Tá Agora aqui Eu não sei Será pode Pode ter alguma coisa Oh, chato Essas Essas coisas aqui Viu Opa Oh Oh Ai ai Como é que eu vou passar por esse cara? Deixa eu ver Essa conversa Pra ganhar ponto de moral Eu acho Eu vou amarra o ponto de moral Eu vou amarra o ponto de moral Se inscreva no canal. 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 E... 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 E...